Fala aí galera do YouTube, Lola aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vou ensinar como baixar e instalar Total War Home I Handball At The Gates. Um jogo medieval aí pra vocês, novo. Vamos lá então. Primeiro vocês vão ter que ter no PC de vocês instalado o Diamond Toes e o Torrent. Eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo. Estamos resolvendo o site aqui, vão clicar em Download. Esperar os 5 segundos aqui da propaganda. Clique em Fechar Propaganda. Feito isso, vai ser adicionado aqui no Mediafire, vocês cliquem aqui no Download. E aí vai começar o download. Aí vocês cliquem aqui e automaticamente ele vai começar aqui. Vocês dão um OK aqui. E vai começar a baixar o seu Torrent. Eu não vou baixar o jogo aqui porque eu já tenho. Então, vamos lá. Vocês vão clicar aqui nesse DT aqui. Diamond Toes. Vai adicionar o dispositivo virtual. Feito isso, vocês cliquem duas vezes aqui. E aí vão lá onde que vocês baixaram o jogo. No meu caso, em Downloads, aqui em Total War. Selecionei a ISO. Abrir. Vai montar a imagem. E aí automaticamente ele abre aqui. Vocês cliquem em Executar C2.exe. Sim. Para começar essa musiquinha chata, vocês dêem o Stop Music. Cliquem em Next. Coloquem em Sim. Next. Install. Eu vou dar um pause aqui, pessoal. Enquanto instala. Quando estiver acabando, eu volto. Voltei aqui, pessoal. Já acabou. Vocês podem ver. Agora vocês podem fechar aqui o Diamond Toes aqui atrás. E fica com a janelinha do jogo aqui. Aqui vai pedir para vocês instalar algumas coisas aqui que o jogo necessita. Se vocês não tiverem no PC. Ou acham que não tem. Vocês marquem a caixinha e cliquem em Finish que ele vai começar a instalar esses programas aí. Eu já tenho. Então, eu vou clicar em Finish aqui. Agora vamos craqueá-lo. Vocês vão aqui no Iniciar. Computador. Aqui não é nada do jogo. Vocês cliquem no botão direito. E abrir. Aqui a pastinha craque aqui. Vocês selecionam tudo. Clicam no botão direito. E copiam. Pode fechar. Aí vocês vão aqui no meu jogo. Clicam no botão direito. E abrem o local do arquivo. E vocês colhem aqui dentro da pastinha aqui. Marquem a caixinha aqui embaixo. Copiar e substituir. Continuar. E prontinho, pessoal. O jogo tá craqueado. Antes de entrar no jogo, pessoal. Eu queria pedir pra vocês darem uma olhada no blog. Sempre tô mantendo ele atualizadinho pra vocês aí. Tem bastante coisa maneira aí. E... Favoritem aí o vídeo. Deem like aí. Pode dar a notificação. Se inscreva aí se quiser. Agora vamos lá. Vamos ver se tá funcionando. Vou entrar aqui. É um pouco demoradinha essa entrada aqui. E... Mas como vocês podem ver, pessoal. Tá pegando o jogo. Certinho. Eu vou ficando por aqui já, galera. Valeu. Valeu. E aí... Amém.